Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Vai senta na piroca, vai senta na piroca A brogueira do Instagram que tem a xereca famosa Vai senta na piroca, vai senta na piroca A brogueira do Instagram que tem a xereca famosa Desce de pé na B, bota a mão na xereca Se vê minha dona no baile te olhando bolada não liga pra ela Para de palhaçada e vem pra cá, sarra na vara Porta de bloca e camuflada e tu se amarrar Bigode infinite olhando com cara de tralha Vamos pro B que já vai levantando a saia Discoço seu moguinho, discoço seu gostosinho Discoço seu moguinho, discoço seu gostosinho Que tu gosta de sentar por menor de bigodinho Discoço seu moguinho, discoço seu gostosinho Que tu gosta de sentar por menor de bigodinho Joga pra cá bobinho, joga pra cá bobinho Oito moleque experiente e impulsivo Pesadinho Rebola, leva, tapa Empina, leva, tapa Rebola, leva, tapa Empina, leva, tapa Empina, leva, tapa Eu vou socar com força porque tu gosta que malta Eu vou socar com força porque tu gosta que malta Eu vou socar com força porque tu gosta que malta